Gente, aqui caiu a live, tá? Eu vou esperar o moço entrar de novo, pra mim poder terminar a consulta dele e depois eu vou escolher pessoas pra orar comigo, orações bem fortes aqui na live, tá? Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos aqui a mim hoje, tá? Só vou esperar ele mandar um convite, mandar um convite pra ele. Só vou esperar ele me mandar um convite, tá? E aí, assim que ele me mandar um convite, eu já... Eu já... Vamos ver... Joe, tu consegue me mandar um convite? Pra você entrar na live comigo? Fiquem aí que vai ter orações aí com vocês, tá? Bem forte. Cadê? Cadê o Joe daqui? Joe, me mande um convite, Joe. Mandou. Pronto. Pronto, Joe caiu aqui, me perdoe. O meu celular tem que trocar, ele tá esquentando e desligando, mas vamos lá. Então, gente, essa é a segunda parte, né? Da evidência para o Joe. Aqui me mostra, então, que eu estava falando pra vocês desse homem, tá? Depois, com o tempo, vai concretizando e ele vai falando. Aqui também me mostra, assim, ó, tu cuidar um pouco. Aqui saiu tu, a carta do cigano e a torre. Cuidado com um pouquinho, Joe. Há tendência a isolamento, há depressão. Tu é uma pessoa que tu gosta de adrenalina, de euforia. Tu é uma pessoa que tu tem que estar sempre em movimento. A partir do momento que tu não tá em movimento, o teu espírito, ele é andarilho. Ele começa a querer buscar respostas, tá? Então, cuidado com isso. Aqui me mostra novidades, ó, tu tem que cuidar. Como a pessoa jovem é um rapaz também, a carta da cegonha é um rapaz alto. A carta da cegonha fala de uma pessoa de pernas comprida e pescoço longo, que ele vem trazendo dificuldades nos teus caminhos. Olha aqui, ó, uma cobra e do lado. A carta da cegonha a gente também representa topocas e furias, mas eu sei que tu consegue sair da situação com facilidade. Aqui vem uma mulher trazendo oportunidades pra ti e um elo espiritual, tá? O que que significa esse elo, ó? A carta da chave, a carta da lua e a carta do anel. Tu tá fazendo um elo com uma espiritualidade. Tu vai ter a sensação que a partir de janeiro, fevereiro, a partir do dia 15, tu vai ter a sensação de querer muito subitamente fazer escolhas e decisões. Daí vai ser uma separação do trigo e do joio. Quem ficar na tua vida fica, e quem não ficar, Deus que sabe, ou os teus mentores vão tirar. Toma cuidado com a tua saúde, tá? Com coisas que envolvam a parte hormonal. Que envolvam cabelo, pele, sistema nervoso central e a tireoide. Agora tem um recado de um espírito. Tá vendo o espírito levantar meu cabelo aqui, Dio? Você tá vendo aqui? Ó, a minha orelha vai começar a esquentar daqui a pouquinho. E eu vou começar... Eu vou começar a falar pra ti. Só vou fazer uma pausa antes. Gente, pra quem não está entendendo nada, e todo mundo tá falando, ah, trocou de vidente, ele não trocou de vidente. Ele tá de bem com as duas. A única coisa que ele teve é uma estrutura, uma atitude nobre de pedir perdão, e está aqui. E vocês sabem que eu sempre dou essa oportunidade, e eu quero que vocês sejam pessoas da luz, e não pessoas que fiquem colocando fogo na brasa. Combinado? Então, vamos lá então, o teu recado. O espiritual fala assim, que nos próximos dias, na tua vida, olha aqui ó, terá uma mulher que ela vai adoecer. Essa mulher adoecendo, Dio, tu vai precisar ampará-la e ajudá-la. É como se o espiritual já tá, já vai começar a fazer você sentir que essa pessoa não está bem. Uma pessoa que vem à tua porta pedindo a tua ajuda. O espiritual fala que não é pra te negar essa tua ajuda. O espiritual fala que vem uma mudança em você, de dentro pra fora. Algumas traições serão reveladas no teu caminho, mas tu não precisa se assustar. Até porque Judas sentou na mesa com Jesus, o espiritual fala. Mas Deus, ele sabia que Judas iria trair ele, e mesmo assim ele amou Judas. O espiritual fala que não é pra te ter raiva das pessoas. É pra você ficar com pena, porque essas pessoas são dignas de fim. Eu vejo como se fosse uma estrada de interior, ou de um lugar muito pequeno. O espiritual fala pra você cuidar, que vai ter uma... Olha só, vai ter uma briga, tá? Uma movimentação com tiros. E neste exato momento, tu pode estar passando juntamente com o homem, e se assustar, e o tiro pegar, raspando assim no teu antebraço. O espiritual pede pra te tomar cuidado. O espiritual também fala que ele te guia, eu vejo um espírito mais velho, corpundo assim, ele tem uma capa nos ombros, ele fala que ele te guia, não sei quem é, porque eu não consigo identificar quem é esse espírito, mas ele pode ser, ele é um camão curvado assim, e ele fala pra te sempre ir pelo caminho da luz. O espiritual fala assim, que mesmo quando são exus, enfim, eles são espíritos da luz, quando se trabalha com a luz. E é isso que eles querem de você. Tu vai ter o estrelato, entre aspas, e o reconhecimento que tu quer. Desde que você haja com caridade, o espiritual tá pedindo pra ti, vai vir uma criança batendo na tua porta, tá? E vai pedir ajuda. É pra te fazer uma cesta de doces antigos, e dar pra essa criança. E o espiritual termina dizendo pra ti assim, que mesmo que não pareça, tem pessoas da tua parentela, tem uma delas, eu não sei se é evangélica, ou vai em uma igreja católica, ora por ti, tá? É uma pessoa, tem uma pessoa assim, que é da religião, assim, a gente fala de joelho, né? Que ela tem orado por ti, e através dela, Deus tem te segurado de pé. De certa forma, essa pessoa, ela tem os defeitos dela, mas ela tem falado e pedido pra Deus guardar a tua vida debaixo das asas dela. E através disso, tu tem levado grandes livramentos. Receba. Receba. Espero que tenha feito sentido pra ti, de hoje. bateu na questão que tu falou da depressão, eu já passei, nossa, passei uma depressão profunda, muito profunda, de não conseguir levantar da cama, assim. Agora, há um mês atrás, agora, graças a Deus, acertei todos os medicamentos, estou muito bem, não, era realmente um problema que estava com falta de serotonina, serotonina, muito fechada, a gente só atende, sai de carro, não pega um sol, né? Aí acaba que acontece isso. E é muito importante falar pras pessoas, gente, que a depressão, a gente não quer ter depressão, a gente não quer ter depressão, a gente quer, a pessoa que tem depressão, ela só quer paz, então, tem que tratar, gente, e não é, e não é feio, a gente tratar, saibam disso, feio, é a gente deixar a depressão tomar conta da gente, tá bom? Você quer tirar uma cartinha pra mim? Fala pra mim teu nome completo, dá aqui no momento. Tá. É, é, Chaline Grazic, 26 do tempo, 13 de 1994, nasci às 10 e 20 da manhã. Deixa eu a outra live salva pro pessoal poder fazer o corte, caso a questão da previsão lá que fez pra mim, eu quero fazer o corte depois. Tá, nós podemos fazer previsões para o Brasil e para o mundo depois, o que que tu acha? Ah, marca meu arroba aqui, que o pessoal tá pedindo ali de novo. tá, 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 vamos lá. Gente, alguém marca ele aqui pra me fixar, por favor. Deixa eu estar uma linha e eu já inicio aqui pra ti. Amor, caiu o chimarrão pra mim, quer que eu também, hã? Amo chimarrão, amo, Amo chimarrão. Olha, meu mate doce aqui. Você não tá tomando chimarrão, menina? Olha, eu sou gaúcha Nutella, guri, só no mate doce, vai me dar um diabetes daqui. Eu vou. É tudo de bom, se é gaúcha, se é santa catarina. Mas aqui é divisa com o Rio Grande e com o Paraná. É bem divisa. Então, tipo assim, aí eu moro, pra mim no Rio Grande é 100 quilômetros. Olha, oito pareceu uma barra. E sabe o que eu vou fazer? Nós vamos marcar quando eu for viajar e ir pro Rio Grande e nós se conhecer e eu quero fazer uma make top, tá? E a gente passar um dia com a gente. Com certeza. Tu faz make? É linda a tua. Eu adoro fazer make também. Gente, ó, fiquem tranquilos, tá? Não vão mais questionar nada. Olha só, Chá. Não vão ficar na paz de Cristo. Tu vai enfrentar um período de grande falsidade, tá? Eu vejo você sofrendo incomodações relacionadas a um homem. O espiritual traz pra mim você sofrendo incômodos relacionados a um homem. Eu vejo por noite às vezes você um pouco preocupada e pensativa. Quando tu deita na tua cama às vezes tu preocupada e muito pensativa. gente, alguém marca o arroba dele aqui só pra eu fixar. Aqui a carta ela mostra pra mim muita prosperidade, tá? Eu vejo, Chá, assim, ó, um lado espiritual, tá? de Exus e Pombagira e futuramente tu vai ter que trabalhar isso. Porque tu tem uma Maria Padilha muito forte contigo. Tu tem uma Pombagira assim, ó, bem forte contigo e ela grita aqui no jogo porque ela quer trabalhar. E tu sabe que ontem uma pessoa me falou isso. Ontem uma taróloga, enfim, né, ela não me cobrou nada. Ela só falou, Chá, desculpa eu ter que falar, mas eu não sei porquê que a Maria Padilha tá contigo e ela vai começar a trabalhar contigo nesses próximos... Ela falou por dentro de nove meses. Eu acho que tu sabe, né? Eles não vão entender. Porque ela vai vir pra abalar. Sabe por que que ela vai vir? Ela vai vir pra abalar. Eu vejo essa entidade vindo assim, ó, pra abalar tua vida. Só que essa entidade, ela vai vir pra tirar o medo que você tem. O medo que você tem. Ela vai vir pra tirar o medo que você tem como se fosse uma fobia, algo assim. e eu vejo você com essa entidade, tá? Eu vejo você viajando pro castelo de Maria Padilha, tá? Você viajando pro castelo de Maria Padilha. Ela vem pra tirar o medo quebrando barreiras e coisas na tua vida, tá? Chay, o espiritual mostra pra mim muito completamente hoje, até mesmo em questão da tua saúde no passado, tá? hoje e livramento forte de morte que você teve, hoje não era pra você estar aqui. Hoje não era pra você existir. Desde o ventre da tua mãe foi uma luta pra você nascer. O espiritual mostra aqui pra mim. Não foi fácil. Nossa, isso é verdade. Todas essas palavras que tu falou, essa mulher falou antes, engraçado, é bem igual, ela falou também que era... E foi uma luta, né? A minha mãe, nem era pra ter nascido, assim. A minha mãe, quando ela engravidou de mim, ela sofreu muito a nível familiar, sabe? Ela apanhou, inclusive, perdeu o leite de mim. Eu tô sentindo muito forte, espiritual aqui, não sei se tu tá sentindo, eu tô sentindo muito forte, muito forte. Tô sentindo. No passado, tu se questionava muito, meu Deus, por que as coisas são tão passageiras na minha vida? Parece que tudo que é bom dura pouco. Sim, essa é a minha frase. No passado, eu dizia, tipo assim, eu começava uma coisa, assim, vamos dar um exemplo, o fulano fazia carteira, ele passava. Eu, mesmo sendo inteligente, eu não passava. Tipo, pra mim, tudo foi muito difícil, sabe? Tudo muito anormal, Eu vejo, assim, uma prosperidade tão grande e você adquirindo um imóvel, um outro imóvel, uma coisa, assim, que vai ser do nada. A pessoa espiritual mesmo que vai te trazer aí esse imóvel, e talvez esse imóvel venha relacionado a essa pomba gira, porque essa pomba gira, ela vai dar o que falar. Ela vai dar o que falar na mídia, ela vai dar o que falar muito na tua vida. Só que assim, ela não vem pra tua vida do nada, ela vem pra mudar tua vida. Ela vem pra mudar tua vida, assim, ó. Graças a Deus. Tem muita coisa. Assim, você é uma pessoa que assim como tu é bem do nada, tu sente muito mal estar. Você é uma pessoa que você sente muitas energias, só que as energias, às vezes, ela não consegue se dominar no teu corpo, às vezes você sente enjoo, às vezes você sente muitas coisas que acabam te deixando mal, e isso te faz sofrer. O lado da espiritualidade, ele não é tão ruim, é o quanto que o teu corpo sofre por isso. Isso. Isso, e as pessoas nunca entendem isso, né, que nem, por exemplo, assim, às vezes a gente tem esses sintomas da psique, e a gente vai no psicólogo, e ele diz que não é psicológico, é espiritual, e é muito ruim estar num lugar fechado, por exemplo, e não conseguir ficar, tá, num monte de gente tem que sair porque tu tá se sentindo assim com uma fobia, e isso é bem normal até da gente que é médium, né, não consegue ficar. Eu vejo pra você tomar muito cuidado, tá, dentro da tua casa, você tem que entrar pra ti com uma mulher, tá, o baralho mostra pra você tomar muito cuidado dentro de casa com uma mulher, tá, pra você tomar bastante cuidado. Tá, deu. Olha, e aqui traz mais, o espiritual, agora o espiritual tá falando comigo, e fala pra ela que ela já foi muito traída, inclusive ano passado foi um ano onde ela sofreu várias traições de pessoas, de pessoas que ela confiava. Meu Deus, milhões. De pessoas que ela confiava. Como fica isso uma muralha. Exato. porque assim, Joe, posso te chamar de Joe? Eu sou uma pessoa, eu gosto da pessoa, eu trago a pessoa pra dentro da minha casa, eu sirvo café, eu já quero ajudar com dinheiro, eu já quero ajudar com casa, eu sou assim. E aí no final, ó, me lasco. Porque assim, a gente tem que dar a vara pra pessoa, e não o peixe, né, a espiritualidade é isso. Fazer a pessoa entender que ela tem que também ter um ânimo. Já fui muito traída mesmo. Agora, Chay, eu vou continuar aqui pra ti, tá bem forte, eu vou desfocar um pouco pra mim, focar a minha mente. Tá bem forte, assim, sabe, o espiritual tá falando mesmo, só que não tá falando no jogo tanto, tá falando aqui comigo. O meu também tá falando comigo, e ele falou uma coisa que é pra nós fazer depois, e eu vou passar pra ti. Tu já ouviu falar sobre o caso, é uma coisa aleatória agora fugindo disso aí, tu já ouviu falar sobre o caso da menina Sofia? Acho que ouviu alguma coisa. Tá, o espiritual falou agora no meu ouvido que é pra gente desvendar esse caso aqui agora. Eu já tinha feito uma previsão, só que eu não sei, eu senti muita vontade de, de alguma forma, ajudar até mesmo as pessoas que estão na busca por esse, pelo corpo, porque, né, de certa forma, não sei ainda se a guria tá viva ou não, mas a gente vai ver nas fatas. então, eu tenho muitas previsões que eu vi hoje de tarde, então, quem sabe a gente use os nossos baralhos hoje pra chegar no caso. Me foge da mente, é muita coisa que eu venho chegando e vencendo. Tá muito forte, sabe? Muito forte. Agora, voltou. O espiritual, essa eu vou deixar pra ti. o que que eu e você fomos em outra vida e por que do nosso encontro que não foi em vão? Vai, vai. Tá, eu vou pedir pras cartas, tá? Eu vou deixar seguradas as cartas aqui pra mim finalizar o teu jogo depois. Tá. Vamos ver. Gente, relembrando que eu quero que vocês vão lá no perfil da Vó Baiana, façam as pazes com ela, vamos parar com isso que tá feio, aqui a gente tá se redimindo, ninguém mais que a guerra espiritual do nenhum lado. Por favor, cada um com seus projetos, cada um com suas coisinhas e tudo bem, tá? Então, vamos pedir pra espiritualidade, tá? O porquê que eu e você tivemos o ocorrido ontem e o porquê, né, que de certa forma a espiritualidade nos uniu. Vamos lá. Espiritualidade nos mostra o John Charlene com a ligação. É, isso aqui realmente inteira da espiritualidade, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. A gente fez uma aliança pelo espiritual. Olha só. E assim, e tu sabe qual foi, envolveu o nosso frangue no passado? No passado, aqui tem alguma coisa relacionada a mago e bruxa. é como se a gente ajudou alguma, tipo assim, pessoas, aqui me mostra de você sempre que foi um mago, eu acho que alguém já deve ter te falado isso, né? Aqui me mostra muito a questão de bruxo, né? De mago mesmo, de mago, aqui me fala do mago. E em outras vidas a gente foi... Sabe o que eu vi, a Therita, desculpa tu cortar? Eu via uma hora você estava grande pegando na minha mão e me levando e uma hora eu estava pequeno pegando na tua... Eu estava grande e você pequena pegando na tua mão e te levando. Eu não sei se é irmão, tá? Alguma coisa nesse sentido de ser irmão ou alguma coisa familiar, tá? Porque eu via assim, uma hora eu pequenininho, pequenininho, e você pegando na minha mão e me levando. Olha, aqui tem ligação, ó. Olha que legal. Então, assim, gente, é legal isso, né? Porque, assim, tem uma coisa que eu não sei se vocês sabem, até eu escrevi no meu livro um pouco, que ninguém se conhece por acaso, tá? Ninguém se conhece por acaso, gente. Esse menino é do bem. Então... Porque não foi... Não foi... Não foi... Não foi o que você falou. Põe alguém que eu não tirei o que falou na tua boca. Isso, e eu falei pra vocês que apesar do que tava ocorrendo ontem, vocês lembram a live? Eu falei pra vocês, esse menino é do bem. Então, assim, o pessoal tá falando hoje e não estou entendendo. Deixa eu explicar mais uma vez pra vocês, tá? Ontem ocorreu aquilo, mas esse menino, ele teve uma atitude nova de se redimir e ele falou assim, Chai, eu não achei certo e o Espírito falou comigo. E o anjo que ele viu foi o anjo que ficava aqui comigo orando, que é o meu anjo Rafael, que é o anjo do meu filhinho também. E essa espada de fogo, enfim, que ele viu. Então, eu acho que isso é muito nobre, gente. Porque, assim, sobre a gravidez, gente, vocês vão saber na semana que vem. Vocês estão me pedindo ansiosos. Fiquem tranquilos que se é verdade ou não, a Chai vai contar na semana que vem. Vou fazer uma live, vou contar e aí vocês fiquem aí pra saber, tá bem? Gente, então o John vai terminar minhas cartas e depois nós vamos fazer previsão para o Brasil e para o mundo. Pode ser? Chai, eu vejo que você trabalhou, a tua vida foi trabalhar, tá? Você só não, a única coisa que você não fez na tua vida foi ser prostituta, você trabalhou muito. É verdade, gente. Eu digo pra você, se fosse depender da prostituição, eu ia a falência, por Deus e mais. Eu ia morrer de fome. aqui marca muita viagem pra ti. Marca muita viagem pra ti. Marca muita viagem pra ti. Só que assim, claro que tu não tá no momento, mas o ano que vem, de um jeito ou de outro, o espiritual fala assim, por mais que você receba esse presente espiritual, essa promessa na tua vida, você vai ter que se deslocar, sair da tua área de conforto, tá? Você vai se tornar uma pessoa muito mais que milionária, você vai ser uma multimilionária. Eita! Você vai ser uma multimilionária, você vai assim, ó, já, muita gente grande já te procura, mas eu vejo pessoas maiores ainda te procurando, muito maiores, muito maiores, e pessoas que vão reconhecer muito o teu trabalho, tá? Ai, Tomara, porque é bem difícil com a gente às vezes não ser reconhecida, porque que nem tu falou, só, eu trabalho desde os meus 13 para 14 anos, gente, eu já era gerente numa loja. Sempre desde novinha, eu trabalhei. Então, eu sempre fui muito assim, de, eu tinha certeza, até legal a gente falar isso para os seguidores, eu tinha certeza que eu ia ser alguém, que eu, que eu não sabia se eu ia ser famosa, mas eu sabia que eu queria ter, tipo assim, uma casa bonita, queria ajudar as pessoas no Natal, eu sempre tive um sonho do meu Natal, Joe, de ter uma mesa cheia de crianças, assim, sabe aquelas crianças da rua, que não tem pai nem mãe, e esse ano eu vou fazer isso, vou pegar crianças do lar da criança ou de algum lugar e vou colocar. É assim, eu saí de casa, eu saí de casa com 13 anos, tá? Eu saí do meu, por causa que o meu padrasto derrubei uma bandeja de ovo, e aí, para mim não bater, eu chamei, eu saí chamando ele de gordo, de marigudo, um monte de nome, porque na hora da raiva a gente fala, aí ele saiu correndo atrás de mim com uma chuteira, e ele caiu um tom e estourou um bico, porque ele já tinha um bico, uma bola, assim, uma hernia, estourou um bico, ali ele não saiu a pessoa, minha vida. Aí eu trabalhava no lixo, eu ganhava 300 reais por mês, tá? A sexualidade, ela tá na minha vida desde criança, porque a minha avó sempre foi benzedeira, um bandista, incorporava pombagira, incorporava entidade em casa, ajudava algumas pessoas, e quando eu tive 10 anos eu tive contato com a igreja evangélica, tá? No qual eu fui pra igreja evangélica, passei por poucas e boas, fui muito humilhado lá, porque eu não tinha tênis pra ir pra igreja, eu tinha um sapato velho onde eu passava a fita, e eu era menosprezado, as pessoas me olhavam torto, as pessoas me zombavam de mim, e eu não aguentava mais aquilo, sabe? Porque eu queria cantar na igreja, eu tinha aquele amor, eu adorava ir na igreja, eu adorava cantar, eu adorava cantar. E um dia, desanimou, porque eu vi muita coisa errada, eu vi muita, muita coisa errada, eu era uma criança, mas eu já sabia, e uma amiga um dia falou assim pra mim, vamos lá no terreiro da tia Marisa? Falei, vamos, madrinha Marisa, falei, vamos. E a gente fugia, mentia que ia pra igreja, e acabava indo pra esse terreiro. Uma vez, a minha família descobriu que eu tava indo pro terreiro, eu tomei uma camassada de pau, eu fui morar com a minha avó de novo. Morei ali mais alguns meses com a minha avó, tomei uma camassada de pau, porque ela não queria, não é pela religião, mas ela não queria que eu, né, que eu dissesse que ia pra um lugar e ia pra outro, e ela sabe como é que a minha família sempre foi, já teve preconceito conosco. Aí, enfim, aconteceu tudo isso, com 14, daí nessa virada aí de 13 pra 14 anos, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou viver a minha vida. Fui numa prima minha, ela me acolheu, me ajudou, eu não tinha nada. Eu fui num porão dela que morava, passava a fossa dela embaixo do porão, uma catinha, eu limpava todo dia, uma catinha. Eu pegava, achava aí uma latinha, sabe essas latinhas de cerveja? Cortava, colocava quatro pregos em cima de uma tábua, fritava ovo empanado com pão pra mim comer. Ganhava até a fila por mês nesse lixão. E eu falei pra Deus um dia assim, Deus, eu quero que o Senhor me honre, eu não aguento mais viver essa situação, essa vida. Aí eu fui num pai de santo e ele me falou assim, ó, que eu ia começar a trabalhar num lugar, que eu ia fechar minha carteira. E aí eu fui na, do nada, me convidaram, vamos na igreja, vamos. Cheguei na igreja, me revelaram, mas eu já não acreditava mais. Deu uma semana, me chamaram, não sei como, meu nome foi parar dentro da caixa econômica, me chamaram com 14 anos pra trabalhar lá. Eu trabalhei três anos e Deus me honrou, porque eu ganhava um salário mínimo, mínimo, não era mínimo, na época era mais, porque a gente ganhava um pouquinho a mais, eu sei que na época eu já ganhava mil e pouco, e na época o salário era 900 e alguma coisa. Eu já ganhava mil e pouquinho a mais, pra mim era um dinheiro e tanto naquela época, né? Sim, e aí eu fui trabalhando lá, depois eu fui, acabou meu contrato de dois anos, eu fiquei mais um ano como telefonista. Então assim, eu se cumpriu muita coisa boa, porque por mais que não fosse um emprego assim que nossa, pra família do meu pedaço que só me julgava, só me criticava, foi o tapa na cara, porque aquele que era o viadinho da família, aquele que era o que não ia ser ninguém, aquele que era várias coisas, pelo menos o emprego num banco, não precisava trabalhar de sol a sol conseguir, né? E foi trabalhando nesse banco que eu fui atrás da minha religião, que eu paguei todas as minhas obrigações, eu paguei na época pra me aprontar o meu Exuxa é R$7.777,00 parcelado, R$300,00, R$400,00, todo mês. Sofri, paguei, recebi meus aprontos e hoje tô aqui. Não foi nada fácil, eu passei por muita coisa, assim, eu tive a perda do meu irmão também, foi uma coisa, ele morreu matado, foi muito triste, sabe? ele morreu no aniversário de 19 anos, já dia 2 de fevereiro, tipo assim, ele morreu, ele saiu da madrugada, meia-noite, já era virado, mataram ele no mesmo dia do aniversário, no dia do aniversário dele, era Leandro Soares dos Santos. Nossa, Jesus amado. Sabe o que eu pensei? Vamos fazer uma oração ou uma reza, como tu fala, como tu quiser falar, antes da gente começar a fazer as previsões pra gente ter as visões, aí vamos deixar essa live salva, eu autorizo, não sei se tu autoriza também usar a tua imagem pra fazer os cortes, porque tem muito jornalista que tu sabe que pega os meus cortes, então, se tu autoriza, vai precisando, depois tu pode até postar no teu Insta que fica legal também. Então, eu vou pedir pra Deus, né, ou pra quem eu acredito em Deus, eu tenho aqui toda minha quimbanda, mas eu também acredito primeiramente em Deus, que quem me tirou de um momento difícil que eu estava passando foi Deus, sabe que Deus ele é acima de todas as coisas e não adianta, né, Chá? É verdade, é isso que eu sempre digo, então, gente, se tu acredita em Deus também, erga tua mão agora pra cima e vamos orar. Deus, Pai todo misericordioso, Senhor, muito obrigado por estar aqui conosco, Senhor, abençoa essa vida, me abençoa, abençoa as outras videntes também, os outros catumantes, tarólogos, pastores, Senhor, os profetas, Jesus, 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 que nesse momento tu faça um elo de paz com todas as pessoas do mundo, Senhor, que trabalhe com a mediunidade e com a espiritualidade, abençoa essa vida, Pai, o que a gente precisa nesse momento é um colo teu, Senhor, porque cada um de nós carrega no destino uma história que muitas vezes não é fácil, muitas vezes a gente pensa em desistir, mas tu tá sempre ali conosco, Senhor, que neste momento essas pessoas que estão aqui, eu peço em nome de Jesus que o Senhor cure, que o Senhor abençoe, que venha as visões assim, a clarividência pra mim e pra ele, que a gente possa ajudar essas pessoas e que as pessoas nos perdoem pelo que aconteceu ontem e que não haja julgamentos, mas paz, em nome do Senhor Jesus agora neste momento entra nas casas, na vida, dando paz, Senhor, proteja a minha vida, a minha saúde, a minha família, a saúde dele, da família dele e dessas seis mil pessoas que estão aqui na Lua. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama uma gota do teu sangue sobre as nossas vidas, independente da nossa religião, que o mundo inteiro se una, qualquer que for a religião que tenha essa união, Jesus, derrama agora uma gota do teu sangue sobre a minha vida, derrama uma gota do teu sangue sobre essas seis mil pessoas que estão na live, Jesus, tu é poderoso para derrubar qualquer mal, qualquer magia feita para nos derrubar, que não seja da tua vontade, Pai, e nesse momento muda os nossos corações, Jesus amolece o coração de pedra, restaura, Senhor, tira todos os vícios das nossas famílias, toda a perseguição de inveja, da paz, em nome de Jesus, amém? Amém. Gente, gente, então agora nós vamos fazer uma, vamos fazer algumas visões? Eu acho, não sei como é que tu trabalha. Sabe que eu tive uma visão enquanto você estava orando? Eu via Israel se acabando, se findando. Eu vi o fim. Eu vi o fim. Exato. Se findando. Exato. Então, vamos falar a data das previsões antes, né, porque tu sabe que às vezes acaba... que dia que é hoje mesmo eu vou anotar aqui. Peraí. Peraí. Olha, eu tô mais perdida que... Hoje é dia 15, não é? Hoje é dia 15, do 10, tá? Então, gente, nós vamos começar lembrando que as previsões é de nós dois, tá? Nós estamos fazendo em parceria. Então, eu vou deixar ele passar algumas visões e depois eu passo as visões que eu tenho e depois a gente vai ir ali na... Do caso Sofia me chama muito a atenção. Só me digam, eu acho que a nossa internet tá travando por causa de conta da energia nossa que as mensagens é bem normal. Eu tô também falando deixa eu ler. O Brasil, ele vai ficar num estado tão caótico da verdade entre a mentira que eu vejo pessoas, a justiça nos convocando pra ajudá-los a desvendar coisas e a saber quem está falando a verdade ou a mentira. O Isis nos chamando, eu vejo a justiça nos convocando, nós vamos nos assustar, falar, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Será que alguma coisa pra nós não é? Tá. Então, a primeira visão que tu teve, tu viu na tua cabeça Israel... Tendo acabado, se findando. Se findando. Eu vi a Israel sendo acabada se findando. Tá? Assim, ó... Sobrando pouca coisa pra contar a história. Tá. Eu vou passar uma outra visão que eu tive, o seguinte... Gente, mais uma vez eu vou falar sobre a Ana Hickman, porque quando eu fechei os olhos, eu via ela contando coisas que vai vir à mídia, mas assim, são coisas que a população não sabe e que vai fazer com que as pessoas tenham raiva do marido dela. E olha, eu tô pra dizer pelo que eu vejo que vai ser sancionada sim uma lei, porque essa pessoa vem sofrendo agressão já há muito tempo, gente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu vou dizer novamente. essa mulher precisa de medida protetiva, ela precisa de proteção, porque senão vai ser mais um caso de feminicídio. E não é isso que a gente quer, pelo amor de Deus. Antes de nós falar sobre outras coisas, eu queria falar sobre o caso Sofia. Eu vou falar, Joe, assim, o que eu vi hoje de tarde e que me doeu e me chamou atenção. Pode ser que eu esteja muito enganado, até porque eu erro, mas vai que o que eu erro. A gente não é Deus também, né? Eu vi a Ana Lítima ali complementando a sua história, eu vi que ali ela fazia há um bom tempo que ela vinha sendo abusada em casa, verbalmente e de várias maneiras, tá? Até mesmo muitas vezes que ela não queria ter algum tipo de relação, ela era, teria que fazer. Ela tava num relacionamento, essa questão de dinheiro, tá? Dessa dívida, é tudo culpa dele. É tudo culpa que não é dela. Eles entraram... Tudo. E ó, essa voz essa mulher vai ter que se dar um jeito de se reinventar, porque aqui, ó, na falência total... E assim, ó, eu via, tá? Ela, no dia que ela saiu escoltada, era pra acontecer que nem aquela famosa que morreu no passado, era pra ela ter sido morta, ele já tinha armado a morte dela, ele já tinha planejado a morte dela, não era pra ela estar viva hoje, tá? Foi o espiritual que deu uma grande proteção, uma grande salvação pra ela. Ela teve mais que uma oportunidade de vida. Exatamente. Então, assim, ó, primeira coisa, por isso que eu também fiz aquele negócio de... Meu Deus, olha esse Antônio Kedima, criatura, sai da live, homem, o que tu tá fazendo aqui? Tem um sarna. Vou bloquear, só um pouquinho vou bloquear essa criatura sarna aqui. Deixa eu só falar pra vocês uma coisa. Então, contra o feminicídio, mais uma vez, eu queria chamar a atenção de vocês, das autoridades, que as mulheres se cuidem, tá? Então, assim, outra coisa que eu tenho pra falar, vamos lá, eu vou tirar as cartas pra menina Sofia, e se tu quiser tirar junto ali, de outro, tira. Vamos entrar em uma conclusão, pela nossa espiritualidade, de onde está o corpo, se é que ela morreu, se é que ela não morreu, e como é que foi o enredo. Então, não sei se tu sabe, é a menina Sofia, não sei se tu lembra desse caso. Meninos, amor, como é que é a história? Pede pro teu esposo te mostrar a foto dela no Google. Taline, as pessoas vão ficar, elas vão ficar impactadas, tá? Como você falou, a nossa união, o nosso elo espiritual, a nossa reencarnação, ela não vem só de uma vida, mas eu vi ali que o que a gente foi numa vida passada, foi numa das vidas passadas, que nós tivemos, nós já tivemos várias vidas. A próxima firmaça é essa? Essa? Essa mesmo. Deixa eu te contar um pouquinho a história. A Ana Sofia, tá? Ela tem oito anos de idade, ela simplesmente não se apareceu, só que ninguém soube do caso, tá? Ninguém soube o enredo, não acharam o corpo, só que hoje me vem uma visão e eu queria conversar contigo pra ver se bate com a tua visão. Eu vou abrir as cartas, então, tu lemana ali a luzinha pra ela. Consegue levantar tuas duas mãos pra cima? O espiritual manda tu fechar teu olho, se concentra. Receba agora o renovo espiritual que você precisa pra você enfrentar toda essa dificuldade, toda essa batalha. Receba a restauração na tua saúde mental, na tua saúde física. Receba toda a restauração que você precisa, toda a restauração no teu corpo, tá? Todas as dores sejam tiradas, tudo que for de mal, tá? Toda inveja, toda macumbaria, toda coisa que foi feita, que chegou a encostar no teu corpo, e agora eu profetizo no poder que a espiritualidade e que toda a espiritualidade tem que vai sair da tua vida. Em nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz pra salvar todos nós, eu profetizo, nós vamos ser muito julgados por essa live de hoje, por nós falar de Jesus. Mas eu falei que quando eu passasse, se eu tivesse vivo hoje, se eu passasse por aquele vale da sombra da morte, hoje eu falaria de Deus, eu falaria de Jesus. Então nós estamos aqui pra sete mil falando do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tá tocando em você, Xaline, te renovando. Esse fogo do Espírito Santo vai descer sobre você agora e você vai se renovar. Você vai se renovar e eu vejo, vou te entregar uma coisa agora, você vai revelar pessoas no meio da multidão pelo nome que você nunca viu. Receba aí. eu vejo em nome de Jesus e olha, sabe o que quer você chegar e você falar assim, ó, fulano de tal, assim, assim, ou teu filho que tá na casa, eu vejo esse dom chegando até ti. Em nome de Jesus, receba, receba. E olha, gente, quando ele orava por mim, eu vou falar pra vocês o que eu vi da menina Sofia. É como se eu ouvisse ela, deixa eu colocar mais perto, que eu sei que vai ficar gravada essa live. Eu vi, gente, o corpinho dela virado em pó. É como se as pessoas que deram fim na Ana Sofia, elas deram um jeito de não deixar vestígio. É como se o corpo tivesse decepado. Então, eles não vão achar o corpo inteiro. Eles vão achar apenas os pedaços do corpo dela. E o espiritual me fala que a população vai se chocar. Porque a atrocidade que foi feita, foi feita por pessoas de próxima. O espiritual fala que por esses dias, novamente, ele fala que vai dar um fim nesse caso. Que é pra nós cuidar dessas nossas crianças. Que é pra nós cuidar com quem a gente coloca dentro da nossa casa. O espiritual também fala que essa menina pediu muito socorro antes dela ser morta. Ela perto das quatro horas da tarde, o espiritual me fala. Que alguma coisa é uma alimentação perto das quatro horas da tarde. Essa menina começou a gritar muito. E eles tentaram esconder o corpo, mas não conseguiram. Depois eles dilaceraram pra que não houvesse pistas. O espiritual me revela o nome de um homem com inicial C que tem envolvimento com esse caso. Ou ele tem um C no nome ou no sobrenome. O espiritual também me fala de uma mulher castanha de cabelos como se fosse cacheados que também tem a ver com esse caso. O espiritual fala que vai ser revelado mas tá falando pra nós que somos mães principalmente. Cuide dos seus filhos. vai ter uma onda muito grande de, como a gente fala pra tirar os órgãos. E isso vai ser nítido e esclarecido no espiritual. Vai ter um portal aberto espiritual me fala, Guri. No dia 4 de dezembro a onda vai mexer muito principalmente com as crianças. Então, oremos. Enquanto tu passa algumas revelações eu vou me concentrando aqui. como se fosse algo inédito subindo das águas do mar. Algo inédito aparecendo como se fosse um demônio subindo das águas do mar. E eu vejo que nesse quando acontece essa aparição que não demora o amor já tá se esfriando. E se esfriou muito. Inclusive sobre esse caso dessa menina eu vejo que tem testemunhas só que as testemunhas estão caladas mas a partir de hoje o espiritual fala que elas vão ter que abrir a boca porque elas não vão ter paz sem elas não falar. Não vão ter paz e vão ter que assumir o espiritual vai tocar tão forte na vida desse homem que foi envolvido a pressão espiritual que vai ter ou se ele não falar o espiritual fala que ele vai aparecer morto em algum lugar. Então assim é hoje o espiritual fala olha só o mistério ele falou assim que ele juntou nós dois porque ele vai provar ele vai provar o que nós estamos falando é verídico e que o espiritual fala assim que ele só trabalha debaixo da paz espiritual nenhum trabalha no meio da turbulência que se não tivesse ouvi ou se não tivesse acontecido o perdão ele não ia revelar isso da menina Sofia então essa pessoa que matou ela vai se entregar ou ela vai ser achada porque a pressão vai ser tão forte que ele vai se bater pelas paredes até que ele se entrega e ele vai entregar uma outra mulher realmente eu vejo bem nitidamente que tu está totalmente certa totalmente certíssima certíssima e outra coisa que eu vejo ver se tu me confirma assim é como se uma apresentadora muito forte da Globo ela fosse assaltada e ela eu não vejo morte mas eu vejo que ela leva como se fosse um tiro ou uma facada alguma coisa assim é uma apresentadora da Globo ou uma apresentadora muito famosa é uma pessoa com cabelo castanho exatamente ela vai passar por um livramento muito grande de morte e vai ser roubada alguém vai saber o que ela está levando dentro da bolsa vai ter alguém por trás sabendo o que está levando dentro de uma bolsa eu vi uma bolsa e nessa bolsa tem algo de valor por isso algo que realmente vale algo tão pequeno mas que vale qualquer pessoa que Deus dê a proteção aqui me saiu nas minhas cartas também assim a carta da cobra a carta do cachorro a carta dos ratos então assim o que me representa aqui um homem jovem tá ele sofre uma traição muito grande e ele vem as mídias contar é como se ele fosse roubado o espiritual me fala com dinheiro ele fala que essa pessoa que morava com ele não sei se é um homem ou uma mulher que roubava com ele ele foi roubado e isso vai virar notícia ele vem à tona essa notícia outra coisa eu vou tirar as cartas aqui pra mim vendo as visões eu vou eu vou deixar uma apresentação aqui eu não vejo o relacionamento da Ana Castela e do cantor lá Gustavo Mioto esse sendo um relacionamento que vai durar tá infelizmente tem pessoas da volta deles que não querem esse relacionamento porque eles às vezes querem ficar juntos e eles querem que eles só trabalhem eles são só objetos tá pra que pessoas ganhem dinheiro e eu não vejo eu vejo esse amor sendo interrompido por trabalho exatamente e outra coisa que eu já avisei e vou avisar de novo vejo o avião de Ana Castela caindo eu sei que é uma previsão muito favorosa mas eu preciso que vocês falem com ela eu preciso que vocês façam ela acreditar gente até hoje as minhas previsões e eu creio que as tuas também né Deus não nos usa então por favor Ana Castela eu até avisei eu falei assim olha toma cuidado ela já teve um livramento de morte forte esses dias com o avião e assim eu falei toma cuidado aqui da próxima não vai passar sabe o que que é ela tem sabe o que que acontece Chaline o que o espiritual falou pra mim o espiritual falou assim como se eles pegassem no furor e alugassem qualquer avião e fosse e às vezes vai ter algo ali que não que não vai fazer com que chegue o destino que pode ter uma pane alguma coisa que vai fazer esse avião cair me diz uma coisa quem é aquela mulher que ela era evangélica e virou cantora Priscila Alcântara eu vejo um sucesso estrondoso pra essa guria eu não conheço ela mas o espiritual me fala esse nome assim eu já vi ela quando ela era evangélica o espiritual me fala que ela vai ser literalmente uma explosão e que ela vai ter muitos títulos e as músicas dela vão fazer sucesso porém o espiritual pede pra ela não perder a sua essência aí sim o espiritual vai ajudá-la sobre a Priscila ela vai fazer um sucesso estrondoso devido ao espiritual estar ajudando sim mas ela é uma pessoa que ela está no meio de algo religioso essa mudança que ela teve de cabelo de cor de tudo não foi por ela porque a espiritualidade mandou e o que vai fazer esse boom é o espiritual que está trabalhando por trás dela é como se ela tivesse feito um acordo com algo espiritual e esse acordo vai fazer o nome dela vai soprar o nome dela sim ela vai ter um sucesso sim estrondoso mesmo mas eu vejo que ela sabe o porquê ela fez um propósito um acordo ela não é mais evangélica ela não é criança ela sabe o que ela fez foi uma coisa séria eu acho que eu não vou falar eu acho que vou falar tem um pacto sim tem um trato um acordo um pacto por trás disso sim isso não sou só eu que estou falando são de outras vertentes de bruxaria que chegou até mim de fontes seguras e é isso que vai fazer com que ela tenha esse boom ela realmente eu também tentei entrar em contato com a equipe e a assessoria dela não me responderam ela estava essa semana gravando com a Eliana mas ela vai e por tudo quanto é programa ela vai estourar vai vir música em cima de música e realmente ela virou a pessoa que ela quer sim porque ela estava na igreja ela estava deprimida sendo uma pessoa que ela não era entende? agora ela está sendo a Priscila de verdade independente do que ela fez ou deixou de fazer mas ela sim está sendo a Priscila de verdade e porque ela assumiu quem ela é ela vai fazer muito sucesso Deus perdoe meu Deus que Deus abençoe ela né gente outra visão que eu tive aqui peraí que eu vou fechar os meus olhos peraí todo mundo está falando que a minha voz está estranha mas gente é porque um dia vocês vão saber porque a minha voz está estranha hoje eu não posso contar mas um dia eu vou eu vou contar tá bom vamos lá que eu vou fazer as outras visões peraí deixa eu fechar meus olhos qual é o país ou a cidade que é representada por um urso não sei tá qual é o país ou que é ele é eu sou muito boa assim em geografia mas dessa vez o espiritual me pegou é uma um país tá ou um lugar que ele é representado por um urso ou por vários ursos eu vejo esse país ou esse local incendiando tá viu a Rússia então não pode ser a Rússia porque está representado por um urso tá muito cuidado outra o Brasil o Brasil o espiritual ele vai ser por esses dias ameaçado vai ser a Rússia Brasil tá gente vamos eu vou pedir alguém pra orar a Rússia é assim calma aí eu vejo como se fosse num show de uma dupla tá como se fosse assim na saída um atentado confusões brigas muita discussão e algumas pessoas saindo machucadas tá um show de uma dupla e provavelmente é uma dupla e gente tem que cuidar né aquela euforia é aquela preparada outra coisa que eu sinto tá e coriça se eu estiver errado mas eu sinto assim ó a tua voz ela tá mudando e oscilando você sabe muito plenamente o porquê mas o espiritual ele traz aqui pra mim que é a comunicação do espiritual e é algo como se fosse algo que quer falar com você tem algo querendo chegar pra falar tem algo e tem gente que tá falando ah é o celular dela não é é a voz dela que tem alguém ali é ó o espiritual não é brincadeira gente ó e eu já fui em vários lugares lá fora pra testar a minha voz a minha voz realmente mudou ela ficou mais aguda assim até eu tô cantando melhor pra te ter uma ideia porque eu gosto muito de cantar e eu tô cantando mais grossa assim como se a voz tivesse ficado dando a Carolina e a minha voz se tu visse é muito fina e eu tô com a voz mais grossa mesmo creio que é por aquele motivo né que eu te comentei mas também creio que é os mentores eles falam junto comigo é como se eu tivesse microfonada e se você falar comigo pessoalmente vai ver também que é a mesma coisa esses dias atrás não sei se foi essa semana semana passada você tava cantando um louvor dentro da tua casa e Deus estava curando ou abençoando alguém que tava na tua volta dentro da tua casa sim eu tava cantando e eu tava cantando é é o hino tu és o meu alívio o meu irmão colocou esse hino e eu comecei a cantar e exato exatamente aconteceu uma situação inclusive no dia que eu tava oh gente foi combinado as previsões não as previsões não nós nem sabia que nós ia fazer previsões gente não foi combinado tá gente se vocês quiserem reclamar vão reclamar com Deus que foi ele que fez tudo isso aqui hoje eu a gente a única coisa que nós conversamos gente foi de pedido de desculpa não teve muito combinado não tá vamos chamar o pessoal da live vamos chamar alguém da live pra orar e assim pessoal peço a todos vocês tá hoje aqui estou realmente em apoio a Chaline a gente não quer mais briga com ninguém tá mas eu peço que fique bem claro tá que qualquer coisa que acontecer que for envolver a Chaline eu estou sim a favor dela sim tá porque porque Deus me mostrou que era pra mim ficar a favor dela foi Deus que me trouxe aqui hoje tá e eu vou ficar a favor dela então assim se for preciso fazer qualquer coisa brigar ou discutir lá nos meus trinta e poucos mil seguidores eu irei fazer sim pela Chaline por mais que é pouco mas sabe o que a minha avó dizia? De grão em grão a galinha enche o papo mas sabe o que a minha avó tá eu criei as